Música Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento, nem tão diários assim. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil, como vocês estão vendo, Contregum 2018, parte 2. No dia de ontem, eu falei sobre a parte 1. Um vídeo bastante confuso, onde eu me enrolo consideravelmente para expor muitos conceitos de forma estritamente reduzida, o que é uma redundância. Vamos lá. Para continuar hoje, nós então temos claro que a utilização do Contregum em diversos terreiros possui objetivos diferentes. Em regra geral, ou como regra geral, o Contregum afasta certo tipo de espíritos ou espíritos. Podem ser todos, com o conceito geral de EGUM, podem ser específicos, ou seja, somente os trevosos, ou simplesmente pode ser algum outro tipo de afastamento que aí no seu terreiro utiliza. Mas, de forma básica, ou afasta trevosos, ou afasta todos. E o que será que modifica este objetivo? Primeiro, e de forma essencial, é a ritualização deste Contregum. Assim, partimos da premissa, estou formal hoje, né? Partimos da premissa que não há a menor eficácia, não existe eficácia alguma, comprar um Contregum na loja e passar a utilizá-lo. A ritualização, digo além, a feitura de um Contregum, é essencial. Pode-se comprar um pronto, ritualizar e utilizar. Pode-se também, de forma mais efetiva, trançar palha da costa e, neste processo de feitura do Contregum, utilizá-lo. Quem faz, ritualiza, é o dirigente espiritual, o pai de santo ou a mãe de santo. Ou o presidente, ou o chefe de mesa, como você queira dar aí o nome na sua tradição. Mesma coisa. A ritualização vai direcionar o afastamento, obviamente, e de forma efetiva. Se eu tenho que ter um material capaz de conter este objetivo, bem como este material, mais essa reza, estabelece os limites da essência do ritual que eu estou dizendo. Eu uso palha da costa, que é um elemento de Obaluaê, o senhor dos mortos e das passagens. Faço uma reza no poder de nosso pai Obaluaê e no nome ou em nome de todos os orixás, objetivando algo. O afastamento dos eguns, que dentro de uma tradição ou de outra, são todos ou são os negativados. E isso vai surgir um efeito diferente em cada um daqueles médiums ou pessoas, por si só, pode ser da assistência ou familiares, que vão utilizar o Contregum. Eu tenho um material, e aqui tem um aprofundamento muito grande da matéria. Porque, se você prestar atenção, o material mais o direcionamento ritualístico vai definir os limites de atuação deste instrumento de trabalho, ou deste método de trabalho, ou desta ferramenta de trabalho. O mesmo nome, para designar a mesma coisa, ou seja, o contra-egum. É necessário que ele seja ritualizado. Isso é sinônimo do quê? É sinônimo de ponto cantado. Na Umbanda, o ponto cantado é a reza umbandista. Também existe reza e oração. O ponto cantado está dentro do conceito de rezas e orações dentro da Umbanda. Pontos cantados, firmeza realizada, direcionamento enquanto é feito o Contregum, ou enquanto é ritualizado aquele Contregum, feito pelo pai de santo, ou amante santo, ou pelo guia-chefe daquele terreiro. Ou pelo médium, sendo levado até o dirigente, ou a dirigente, para que seja cruzado pelo próprio, ou através do guia-chefe do terreiro, ou do guia, a entidade específica daquele terreiro que cuida disso. Lá no núcleo umbandista, caboclo, flecha, acerteira e pai, Manuel de Arruda, do meu pai de santo e de minha mãe de santo, Paulo Lodogero e mãe Cátia Lodogero, o preto velho cuida do fechamento do corpo do médium para o período específico da quaresma, que são os últimos dias da quaresma. Para realizar isso, nós temos um preparado líquido, uma bebericagem feita não pelo caboclo, mas pelo preto velho. Em alguns terreiros, o preto velho, por conta da regência de Ubaluaê, para a que é, como eu já disse, o responsável e o detentor do poder sobre os mortos, conduz o afastamento parcial ou total de qualquer tipo de espírito. Ritualização, feitura, direcionamento do Contregum, traz a resposta energética no que se refere à utilização do mesmo. É primordial, essencial e assim comprar um Contregum não vai trazer nenhum efeito prático para você, se não tiver esses fatores primordiais. Clique em gostei para dar maior ênfase e melhor distribuição dos nossos vídeos. Clique também em compartilhar esses vídeos para que caia no teu Facebook e mais pessoas entendam isso. Faça o canal Adérito Simões, a sua luta constante por conhecimento. Um grande abraço, instale o nosso aplicativo para Android e também vá na nossa plataforma, Instituto Adérito Simões, tudo aqui na descrição do vídeo e tenha acesso aos nossos cursos exclusivos. Um grande abraço, até amanhã e tchau, que eu ainda vou falar sobre Contregum. Contregum não afasta safadeza. Até amanhã. Até amanhã.